Aí você quer dizer aquela expressão, não adianta nada, não funciona. Bom, em francês para dizer isso, você diria assim, ça ne donne rien, ça ne donne rien. Ou então no francês falado, você diria, ça donne rien, ça donne rien. Discutir ou explicar alguma coisa para alguém que não quer ou não consegue entender. Isso em qualquer língua, viu? Não adianta nada. Ça donne rien. Ou ver só esse vídeo, só uma vez, e achar que já entende tudo. Não adianta nada. Ça donne rien. É isso aí. Abraço! Fazer alguém entender uma coisa, às vezes é complicado, né? Mas tenha paciência, explique direitinho, desenhe, pegue a cabeça dela, faça assim. Mas não funcionou? Multimétodo, desenhe com lápis de cor, por exemplo. Não deu certo? Bom, desista. Não adianta nada. Ça donne rien. Não adianta nada. Não adianta nada.